Boa noite, Tio Chico. Tudo bom? Gostaria de mandar um abraço aí pra você, cara. E pra todo mundo que tá assistindo aí. Se tiver alguém assistindo no momento em que você ouviu esse áudio. Tem sim. E dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte aqui da comunidade do pior canal do YouTube. Tem mais de 300 pessoas. Então, Tio Chico, a pergunta de hoje não vai direcionada pra minha pessoa, mas sim pra um amigo meu. Esse meu colega, ele recém comprou uma Twister 250. Foi lá, comprou ela, tudo certinho, financiou em 3 anos. Essa bonita. Faz um ano que ele tá pagando e já trocou ponteira de escapamento, já trocou retrovisor, já trocou um monte de coisa. A moto tá um Frankenstein que só. E ele não tá satisfeito, porque na verdade desde o início não era a moto que ele queria. Porque a moto dos sonhos dele é uma XT660. Mas eu já falei pra ele largar a mão, porque é uma moto que vai ser mais complicado arrumar a PS e tal. Que é uma moto que não fabrica mais. E só que não, que ele é a moto do sonho dele, porque ele não quer nem saber. Segundo ele, a moto tem até 4 cilindros, né? Porque o rapaz não entende muito e ele gosta de dar parpite nas coisas. De 4 cilindros? Daí eu falei pra ele, por que você não comprou uma Lander e tal? Da Lander ele não gosta. Da XR ele não gosta. Eu já não sei o que eu falo, mas pra ele, Tio Chico, Você poderia dar um fumo nele aí pra poder felicitar a cabeça desse menino? O senhor quer um cara aí que tem muitos anos de motociclismo? O senhor quer muito mais sábio que todos nós? Um forte abraço aí, meu amigo. Tem mais. Ah, Tio Chico, esqueci de me apresentar aqui. Eu sou o Pedro, sou da cidade de Orlândia, interior de São Paulo. Opa, Pedro, tem mais. Ah, Chico, eu esqueci de salientar que o nome desse meu colega é Bruno. Que eu gostaria que você fosse dar um fumo nele e você desse um fumo diretamente pro Bruno. Esse maledito desse malacabado. Ô, Pedro, um beijo pra você. Eu juro que eu não vou dar o fumo no Bruno, não. Eu vou até dizer... Eu só vou dizer assim. Bruno, você comprou a Phaser, né? Foi uma Phaser aquele... Não, uma Twister. Comprou uma Twister e aí transformou a Twister numa penteadeira de Uta. Botou um monte de coisa, botou... Você sabe como é que é penteadeira de Uta, né? Cheia de coisa, cheia de beleguedec. Aí botou... Retrovisor, né? Botou um monte de coisa só pra enfeitar a moto. De utilidade, nada. Só pra enfeitar mesmo. Porque se deixasse original, tava funcionando igual. Gastou o dinheiro pra enfeitar a moto que não gosta? Isso não é racional, né? Isso não é racional. Mas vamos lá. Eu vou até incentivar o Bruno a realizar o sonho dele. Bruno, você quer uma XT660? Porque no interior não é nem problema. No interior dá pra ter essa moto. Não é tão perigoso se fosse na capital. Capital, essa moto é impossível, cara. Essa moto... Você não ia ficar uma semana com essa moto. Você ia perder a moto. Mas no interior já dá pra ter uma XT660. A XT660, Bruno, ela é monocilíndrica. Mono é de um. Um cilindro. Um só. Essa moto hoje, ela tem uma manutenção cara, em comparação a uma Twista 250, bem mais cara. Mas ela, em comparação a anos atrás, ela já tem uma manutenção até um pouco mais barata, em comparação na época que ela ainda era vendida. Lembrando que essa moto, ela deixou de ser fabricada no Brasil em 2018, se não me engano. E ela não foi mais fabricada, saiu de linha em 2018 ou 2017, não me recordo ao certo. E se você pegar muito velha, ou seja, ela foi lançada aqui no Brasil em 2005. Se você pegar uma 2005, saiba que você está pegando uma bomba. Ou seja, uma moto que foi muito rodada. Ou mesmo que tenha quilometragem baixa. A possibilidade de dar pau nas peças é muito maior. Então, qual é o ideal? É comprar a mais nova possível. E menos rodada. Por quê? Porque a tendência de uma moto mais velha é quebrar as peças em sequência. Peças, elas têm tempo de vida. Que a gente chama de obsolescência programada. Então, a possibilidade de você pegar uma moto dessa com um monte de peças em sequência que quebra. E aí você vai ter um gasto absurdo. É grande. Então, e as peças ainda acham, tá? Acha fácil. Essa moto vendeu muito no Brasil. Então, você acha peça paralela. Você acha peça ainda na Yamaha. Então, em relação a peças, você não vai ter dificuldade. Da XT660 não vai. Mas, é uma moto com manutenção mais cara. Então, eu recomendo, se ele quiser mesmo, o Bruno quiser abraçar, vai ter que ter dinheiro. Por quê? Uma XT660, a partir de 2016, ele não vai pagar menos de 30 mil reais. Então, é isso aí. 30 mil reais é dinheiro. Você compra uma CB500X usada. E aí? O que que é melhor? Uma bicilíndrica de 50 cavalos? Ou uma monocilíndrica velha? Né? Com... Sei lá. Você vai achar aí 30, 30 e tantos mil reais. Uma moto 2015, 16. É do seu gosto. Já que você quer ter, realizar, saiba que é caro. Se você pegar uma XT660 2005, é bomba. 2006, 2005, 2010. É tudo bomba. Tudo bomba. Eu só recomendo você pegar a XT660 a partir de 2016. Até 2015 você acha aí algumas boas. Mas, eu não recomendo. E é caro. Então, tem que ver se o Bruno, Pedro, se o Bruno tem bala na agulha. Se ele tiver, vale. E tem que, outra coisa, tem que saber comprar a moto. Levar para o mecânico, o mecânico avaliar, para ele dizer se a moto está boa. Porque essas motos, elas são meio randandandandando também. Os caras botam para lascar em cima dessa moto. Então, cuidado. Cuidado na hora de comprar uma XT660, viu? Os caras não tem dó dessa moto, não. Tem que ficar esperto. Tem que levar para o mecânico avaliar. Nada de levar amigo curioso, que sabe, acha que sabe de mecânica. Levar para o mecânico. Ou, contrata o mecânico e leva o mecânico para avaliar a moto lá em quem está vendendo. Ok? Beijo, Pedro. E beijo para o Bruno também. Realiza, Bruno. Mas, você tem que ter bala na agulha, filho. Essa moto é cara. Hoje, ela estourou o preço. Ficou loucura. Preço muito louco. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.